Por isso. Olha, eu tô mostrando pra vocês os novos vredos de palmito que eu fiz. Quem já é inscrito sabe que eu tenho aí o passo a passo. E eu fiz esses novos aqui, eu queria mostrar pra vocês, ó. Com vaquinha, com a formiguinha, com o piquei, fiz. Esse aqui pra você colocar doce. E as melanciazinhas pra você colocar alguma coisa, um arranjo, pincéis, canetas. Ficou assim, eu amei. Olha esses pra doce. Esse aqui pode ser pra quarto, potonete, algodão. E esses pra cozinha. Esse aqui, ó, ficou bem diferente. Fiz assim. Gente, é os pequenos, não é os grandes, tá? Quem mais tá perto. Aí eu não queria deixar de mostrar pra vocês, porque eu vou, né, expor pra venda. Então, eu queria mostrar pra vocês, antes de fazer isso, como ficou esses novos aqui que eu fiz. Olha só. Gente, aproveitem, façam, porque é muito legal, fica muito bonito. Tchau, um beijo. Deixa o like. Eu queria só passar pra vocês os novos que eu fiz, mas o passo a passo tem um beijo no canal. Tchau, um beijão. Dá um like, se inscreve, tá? Ajuda o canal a crescer. Tchau, um beijão.